Fala aí rapaziada, beleza? Como vocês estão? Tranquilos? Aqui é o Goiaba E seguinte galerinha, o pessoal tem me perguntado aí nos vídeos como que é o meu setup Como que é o meu PC, como que é o cantinho onde eu faço as minhas gameplays, as minhas lives E eu não sou muito de fazer vlog e essas paradas, mas eu vou fazer esse videozinho aí pra mostrar pra galera que tá perguntando Como que é e como que eu adaptei o meu setup pra um cantinho tão pequeno como é o meu A minha casa ela é pequena, ela tem 50 metros quadrados, né? Aí tem cozinha, sala, banheiro, né? Tudo mais Não tem lugar pra montar um setup gamer, né? Pra fazer live Não tem espaço São dois quartos, né? Um quarto do meu filho e um quarto do meu e da minha esposa, então não tinha espaço Aí o que eu fiz? Eu adaptei Dei um jeito de montar um setup Num estilo, numa dispensa Que eu tenho aqui em casa, que tem a casa do segundo andar Então tem uma escada que vai pro segundo andar Embaixo ficou um espaço, né? Geralmente as pessoas usam pra fazer lavabo Eu montei o meu setup ali E aqui tá o meu setupzinho Tá? Pra vocês verem aqui como é que é, ó Tá vendo? Né? A angulação Isso aqui ele é debaixo de uma escada Né? Aqui são um monte de tranqueiras que eu tenho Ele é debaixo de uma escada Né? Que é a que sobe pro segundo andar Pro segundo andar não, pra casa de cima E eu peguei e adaptei Aqui nesse cantinho Né? Acho que aqui de largura Ó, daqui dessa parede Até essa Ela tem Um metro e vinte Não, menos Menos, um metro Um metro ela tem Então eu fiz todos os cálculos Bonitinho pra colocar essa mesa aqui Né? Eu comprei a madeira Né? Eu fui lá na Leirói Eu tirei a medida Aqui tem Quarenta centímetros Né? Porque aí sobraria Mais sessenta centímetros aqui Né? Então eu fui lá Usei quarenta centímetros Por quê? Por que quarenta centímetros? Porque o mousepad O grandão Ele tem quarenta centímetros Então É o espaço que eu vou precisar Pra usar Teclado e mouse Né? Eu Adaptei os meus monitores Tirei o pé Né? Dos monitores E fixei eles Ó, tá vendo que tem um suporte ali E fixei eles direto na parede Infelizmente eu não consegui colocar um 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 suporte na parede Que desse pra deixar ele Curvo, né? Pra deixar ele Flexível Senão ele ia ocupar um espaço Então ele teve que ficar fixo Os dois monitores fixos Mas dá pra fazer Tá pra jogar Tá pra Tá pra se virar Aí lá no fundo Eu coloquei uma Uma outra mesa Né? Uma outra madeira Só que aí maior Né? Fechando lá As duas paredes Pra servir de apoio Pra colocar as coisas lá Eu tenho a minha placa Eu tenho a minha placa de captura É... O meu glute ali Meu king glute Os fios não tem muito o que fazer aqui Pra poder esconder Porque fica Apertado Então É isso aí Aí eu calculei Fui atrás dessa cadeira A cadeira que eu tô usando É uma DT3 Porque essa Ela tinha a medida exata Pra poder Utilizar aqui embaixo Né? Mas infelizmente Ainda dá uma pegada Quando eu viro aqui na Na... Na parede aqui Pra poder sair Ela acaba pegando Aí tá dando uma raspadinha aqui Mas basicamente Aqui o meu setup Ele tá montado Um ambiente aqui De dois Métros Que é dessa mesa aqui Até o final dela lá Dá dois metros Por um Dois por um Eu consegui montar um setup Um espaçozinho Aí agora eu vou falar aqui Do meu setup Eu tenho um Mickey Arcano Né? Aquele Black One USB Muito bom Custo-benefício Pra mim Ele é Um dos melhores Eu paguei nele Pedestal Microfone Popfilter Tudo 420 reais Se eu não me engano Muito bom Dois monitores LG É... Esses dois monitores Já estão São bem antigos Eu preciso trocar eles Porque Eles não ficam nem em Full HD Isso atrapalha bastante Webcanzinha Dos streamers Né? A Logitech A C920 Né? Todo mundo tem ela Eu tenho esse fone Da Red Dragon Não... Assim Se você tiver uma grana Não recomendo Tá? Investe em um Corsair Em algum outro fone Pra início Ele é bom Mas pra você Se você quiser jogar Um FPS Mas ele não recomendo Ele é um pouco Abaixo aí Da... Da qualidade O meu teclado É um Red Dragon Também Inclusive Eu preciso ver Com a Red Dragon Como que eu faço Pra ter suporte Porque ele tá com problema Na tecla Tab É novo É novo Tem três meses E tá com problema Mas também custo-benefício É um teclado mecânico Custo-benefício dele é bom Eu acho que ele custa Paguei 110 reais Se eu não me engano Mas ele tá com problema Na tecla Tab Tanto que Por isso que eu não tô jogando Muito FPS O mouse Da Logitech É o... Esse aqui é aquele... O G203 Né? G203 Pro O meu PC Fica aqui embaixo Né? Tá ali E eu queria colocar ele Aqui em cima Mas ainda não Não consegui Pensar uma forma Bacana De colocar ele ali ainda Tô engenhando Alguma coisa Porque eu queria montar Um outro Um outro PC Pra usar dois PC Pra poder fazer stream Configuração do meu PC Esse gabinete É um Ciclone Da PCI S É um gabinete Bem Bem antigo Ele já não suporta As peças que eu tenho Eu preciso trocar Dentro dele tem uma Um processador i7 8700K Uma Gigabyte A placa-mãe é uma gigabyte Z290 Não É a Z390M Uma fonte Corsair 450W 16GB De RAM De memória E uma Placa de vídeo 1660 Isso Uma 1660 Essa é a configuração Eu consigo fazer stream E E jogar Tranquilamente Né? Não consigo Dar uma qualidade Avançada Pra stream Mas eu consigo Jogar E stream Sem problemas Não tenho Um Gargalo Gigantesco Hoje eu estou tendo um gargalo Por que? Na verdade eu estou tendo um gargalo Porque o meu PC Ele está com um processador bom Está com uma placa de vídeo boa Uma placa mãe Boa Mas o gabinete E o watercooler Que eu tenho pra ele Não está Não está Tancando a temperatura Eu tenho um H50 Da Corsair E ele não está segurando Então eu preciso trocar o gabinete Pra poder trocar o watercooler Colocar o watercooler melhor Pra poder É Refrigerar melhor E é isso aí A plaquinha de vídeo De captura Já mostrei Que é a Evermedia Que eu tenho Eu tenho um Xbox One Então geralmente Eu uso ele Pra fazer algumas outras Gameplays E eu uso a plaquinha Pra capturar Beleza? Do resto é isso aí pessoal Esse aí É meu setupzinho 2020 Que a gente começou Vamos ver se durante o ano Eu vou melhorando E a gente vai mostrando aqui Beleza? Falou rapaziada E aí E aí E aí